Bem-vindos ao canal Orações Fortes para o Amor. Venho compartilhar uma oração milagrosa a Santo Antônio para que seu amor volte para você apaixonado. Te surpreenderá essa oração com os resultados rápidos. Mas você deve realizar essa oração três vezes seguidas por três dias sem interrupção. Faça com muita fé e com força, com esperança na volta do seu amor. Você pode realizar essa oração olhando uma fotografia da pessoa amada para canalizar melhor sua energia. E se quiser, pode acender uma vela vermelha ou branca no terceiro dia. Vamos começar! Música Compassivo e milagroso Santo Antônio, Maestro dos Maestros, Protetor dos Fracos e Majestoso Mediador de Deus Todo-Poderoso, Hoje me atrevo a pedir sua gloriosa ajuda, depositando toda a minha fé em Tuas mãos. A razão para esse humilde pedido é a tristeza que toma conta do meu coração e a angústia que destrói minha alma e não permite-me ter paz e tranquilidade sem ter nome da pessoa amada na minha vida. Santo Antônio, o Senhor é cheio de bondade, generosidade e muitas qualidades bonitas que Deus te concedeu com tanto amor para que você pudesse fazer milagres para aqueles que mais precisam. Este universo é pequeno diante do seu amor por nós. Eu te chamo, chamo com toda a minha fé. Traz de volta, nome da pessoa amada. Faça meu amor se manter presente em seus dias para que ele lembre com carinho de mim. Meu glorioso Santo Antônio de Pádua, Vós que em Lisboa foste achado, Em Roma foste coroado, Pelo poder que Deus vos deu, Pelo amor que tendes a Deus, Pelo amor que Deus lhe tem, Pelo hábito que vestiste, Pelo coroado que singiste, Pelo cálice santo e orcha que consagraste, Pelo Senhor que nela achaste, Pela primeira missa que rezaste, Pelas ondas do mar que passaste, Quando foi livrar o vosso pai Martim de brulhões, Que inocentemente estava sendo condenados à morte. Por tudo isso vos peço, Glorioso Santo Antônio, Que assim não dormiste, Nem paraste nos milagres que fizeste na vida, Não durma, Não sossegue, Até trazer, Nome da pessoa amada, Para mim, Que ainda hoje eu tenha o privilégio de ter meu amor comigo novamente, Assim será.